Sonograma Sonogram Espaço-tempo Space-time Lycra Spandex Stuntman Protetor solar Sunscreen Tubo de escape Tailpipe Tanashi Tanak Tanatofobia Thanatofobia Termosfera Thermosphere Trombocitopenia Thrombocitopenia Tempo esgotado Time-out Tomografia Turcomenu Turkmen Subexpor Underexpose Irremediável Unincreasable Unisex Unisex Fita de vídeo Videocassette Idiota Lanker Lanker Zoofobia 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 Abação Abaction Abatista Ababaptista Ababaptista Abbreviatura Abbreviatory Abduzido Abducte Abnormalizá 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 Aboriginí Aboriginalness Abstatavé Abstratavéu Abstratavéu Abstractavéu Absurdo Absurdos Absurdism Abusavéu 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 Acataléptico Acataléptico Acreditação Accreditment Acverbicamente Acerbocle Aquileu Achillean Acidófilo Acidophile Acelomado Acoelomate Acotiledonio Acotyledon Acrodinia Acrodinia Acromegalico Acromegalic Acroparestesia 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 Ativável Activable Adactilier Adactilism Adutor Aducer Adelomorfo Adelomorphous Adespoté Adespotic Adocracia 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 Administrativo 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 Administerial Adolescentemente Adolescent Adrenalectomia Adrenalectomy Adrenalectomy Adulto Adultism Adulto Adultly Enigmatici Enigmatite Aerométrico Aerométrico Affiliado Affiliado Affiliable Affiliable Affirmativamente Affirmingly Agrotécnico Agro-tecnic Cabeça Cabeça D-Vento Airhead Albuminose Albuminosis Algésico Algesic Allergeno Allergen Allógrafo Allograf Allergeno